Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Interno Ivante. Bom, essa aqui é uma convidada mais que especial. Muito prazer, gente. Eu sou a Marta, irmã da Márcia. Agora, toda semana, eu quero trazer um vídeo sobre cinema. Desde pequena, a gente se escondia atrás do sofá pra conseguir ver os filmes de terror escondidos do nosso irmão mais velho. Então, esse é um vídeo sobre cinema de terror. A gente fez 10 questões e eu não sei o que ela respondeu. Eu confesso que eu tô muito curiosa, porque a minha irmã é do tipo durona, ela não tem medo de nada. E tem uma questão que é qual o filme que te deixou com mais medo. Então, eu quero muito saber o que ela respondeu. A primeira pergunta é qual o seu filme favorito de terror, no caso, né? Tem um clássico que pra mim é favorito sempre e aí eu escolhi um recente. O clássico eu coloquei Psicose, porque eu sou apaixonada pelo Hitchcock e eu amo o personagem principal. Norman Bates é sensacional. Eu acho a construção psicológica desse personagem incrível. E eu amo isso que tem nesse filme. Todo mundo conhece uma cena, mas aquela não é. Naquele não é o ápice do filme. Todo mundo conhece a cena da faca, né? Com a musiquinha. Mas esse, de longe, não é o ápice. E do grito, né? E do grito. Esse, de longe, não é o ápice do filme. Então, quem ainda não assistiu, assista. E aí, dos recentes, eu coloquei alguns, mas eu vou citar primeiro o hereditário. Quando você vê o trailer, você imagina uma coisa e no final o filme dá uma sensação de armadilha. Ele vai te levando pra um lugar que, quando você vê, você já tá muito imersa na história do drama do filme. E aí, quando você lembra que é horror, você já tá, parece que numa armadilha. É muito bom. A Bruxa, também, eu amo. Me deixa com uma sensação muito incômoda. É um filme que também me surpreendeu muito. E tem bastante essa questão da mulher ser sempre acusada, né? De alto. Bom, e o terceiro filme, todo mundo que eu indico, ninguém gosta. Exceto o meu amigo Liezaki, se ele estiver assistindo, um beijo pra ele. Que é A Bela Criatura Dessa Casa Sou Eu. Não é um filme que todo mundo vai gostar, ainda mais pra quem tá querendo ver um terror. Ele é um terror mais lento. E é um terror de poesia. É muito lindo. Eu gostei muito do filme e me deixa muito assustada. Porque me lembra os contos do século XIX de terror. Agora, qual o seu filme favorito? Só coloquei um. Uma aqui, porque diz muito aí sobre a minha vida no terror. Que é O Chamado, né? Nossa. A versão estadunidense, né? Uhum. Que foi o que me marcou. É. Que me marcou muito. Quando eu era criança e desde pequena, assim. Eu não queria cortar meu cabelo. Porque eu queria ficar com o cabelo comprido, que nem a da Samara. Eu assustava as minhas irmãs, colocando o travesseiro aqui pra fingir que era uma roupinha branca. E eu assustava elas. O Chamado, assim, me marcou muito, assim, quando eu era criança, né? Ele é do comecinho, eles são 2000. Amo muito o filme. Porque eu assisti muito quando eu era criança. Mas também, porque ele realmente é um filme de terror, assim. Desses populares, comerciais, que é muito bem feito. Ele tem tudo aquilo que eu gosto de terror, que é mistério atrás de mistério. Qual menos gostou? O filme de terror que eu menos gostei, definitivamente, foi o filme O Sobrenatural, que é um filme tailandês. E a gente alugou ele na locadora uma vez, que a gente assistiu. Saudade de locador. É a trilogia, né? Que tem O Sobrenatural, né? Sim. E aí a gente tinha assistido um e a gente ficou muito empolgada pra assistir o dois. O menino que tava lá na locadora naquele dia falou, ah, não tenho certeza, mas acho que é esse sim. E a gente alugou esse outro filme tailandês, que não tem nada a ver, é só o nome que é semelhante. Além da decepção de a gente ter alugado o filme errado, eu realmente não gostei do filme. A produção, assim, não me agradou, a história não me agradou. É um filme extremamente maçante. E aí ele tem, tipo, uns três atos, assim. Então você acha que acabou e aí recomeça a história de novo. Bom, eu coloquei aqui um que eu acho que você vai até pensar, nossa, por que que eu não coloquei esse? Foi o chamado três. Nossa. O chamado três. Eu confesso que quando saiu os anúncios do chamado três, eu tava uma mistura de alegria e medo ao mesmo tempo. E quando mexe em alguma coisa que você gosta, depois de tantos anos, é difícil. Não, eu não gostei, porque eles inventaram umas coisas assim que acho que foi só pra vender a ingresso. É verdade, o chamado três. É muito ruim. Eu não gosto muito de horror com tecnologia. Nossa, o gato tá brincando ali. Pulse, Pulse, eu não gosto, que é um filme, no início, assim, das redes sociais, lembra do Pulse? Que tem um vírus que você baixa e aí esse vírus dá um fantasma na sua casa. Tem filmes que funcionam muito bem. Esse último que a gente assistiu, que era como se fosse videoconferência, eu gostei. Ah, não, mas é diferente, que você não tá baixando o espírito. A gente viu um que é host. É, você não tá baixando ali. O vírus vai surgir, a materialização de um espírito. Terceira pergunta. Qual o melhor personagem? Mas eu coloquei aqui dois personagens que eu gosto muito. O primeiro é o Nosferatu, porque eu amo a representação dele no cinema. Ele que introduziu essa coisa do vampiro não tomar sol. Não só por isso, eu acho ele muito icônico. Eu acho a caracterização dele muito caricata e realmente dá medo, mas dá um medo amigável. Porque hoje a gente vê o Nosferatu, até mesmo porque vivia parecendo Bob Esponja, né? Agora a gente nem tem medo mais, acho ele fofo. Mas eu gosto muito da caracterização dele, ainda mais pra época. E recente, uma personagem que eu gostei muito de produção de horror, que não é nem um filme, é uma série, que é A Maldição da Residência Rio, eu gostei muito da Filha Mais Nova. Eu gostei muito, tem um link, só quem assistiu vai saber. Que você entende uma coisa, eu não vou falar se não vai ser spoiler, mas só depois, e que me fez gostar muito dessa personagem. E aí, seu personagem favorito? Gente, eu vi um personagem favorito aqui, não poderia ser diferente, que é a Samara Morgan, que é a do chamado. Se eu achar, gente, quando a gente foi no Play Center... Eu fui para o Play Center. É, a gente foi no Play Center Noites de Horror, acho que em 2011 ou 2012. A gente era adolescente, a gente era adolescente. Muito tempo. Muito tempo. A gente foi pra ela ver a Samara. Se eu achar, eu coloco aqui na tela a foto da minha irmã com a Samara do Play Center. Eu acho ela muito bem feita. A maquiagem da Samara é muito bem feita. E como ela se movimenta, dá uma agonia, um horror, assim. Então eu gosto muito da chamada da Samara. E tá dentro aí do chamado, né? Que é um filme de terror que me marcou muito. E vem sendo aí um dos meus preferidos ao longo dos anos. Qual filme de terror mais te marcou? Dois filmes que me marcaram muito de terror. Eu coloquei o mais antigo e o mais recente, né? Que o primeiro é o Hereditário também, né? É um filme, assim, que eu estava comentando com a Marcia recentemente. A gente assiste ele e a gente fica impactado ali. E aí depois passa tempo, a gente lê alguma coisa sobre ele, vê algum vídeo sobre ele. E a gente segue ficando impactado, assim, por novas emoções, assim. Ele foi muito bem produzido. Então, é, ele mexe com a gente de uma maneira bem intensa, assim, sabe? Muito bem pensado. É aquele filme que quando você assiste, você tem a sensação que as cenas são todas pensadas, sabe? Que aí você vê algum movimento, algum jogo de câmera, alguma coisinha assim. E você pensa, eu acho que ela tá querendo dizer alguma coisa com isso. E aí, por fim, você realmente entende que tava querendo dizer alguma coisa. Então, foi um filme que me marcou muito aí, dos terrores recentes e pelo jogo, assim, né? Pela mudança drástica que tem no filme, enfim, vários pontos. E o outro que eu coloquei aqui também é um filme aí do início dos anos 2000 de terror, que é Espíritos, né? Nossa, ele me marcou muito. Em especial pela última cena, assim. Quando alguém falava pra mim de algum filme de terror, sempre falava a última cena do filme Espíritos, que ela me marcou bastante, fiquei bem surpresa e dá aquela coisa, assim, tipo, do terror presente, sabe? Porque os que mais marcaram o grito, porque, gente, eu lembro do... Nossa, eu não vou nem falar, né? Eu vou falar uma palavra, deixa eu tentar achar uma palavra menos pesada. Mas do caos que foi pra eu conseguir dormir quando eu assisti grito a primeira vez. Eu era pequena, eu tinha 10 anos, você tinha 8, né? A gente assistiu com a nossa irmã mais velha. E eu lembro de suar frio. Eu lembro que eu colocava coberta em mim pra me esconder e eu suava frio. Então, isso me marcou muito. Eu nunca vou esquecer do tanto que eu senti medo do grito. E a gente morava numa casa que tinha um guarda-roupa antigo embutido. Lembra, Tia? E aí tava uma amiga nossa, na época, né? Ela assistiu com a gente e a gente ventou de entrar dando guarda-roupa. E na nossa cabeça o trinco não tava abrindo, mas era no desespero. A gente tava empurrando muito forte e ele não abria, lembra? É. Porta pintada, assim, não entrava, né? Quando você vai abrir. E a gente não esquecia, eu não esquecia daquilo, gente. Nossa, isso me marcou demais. E aí, outro que eu coloquei que me marcou muito, que você vai falar, caraca, esse filme é muito bom. É a Ghost Story, que é muito bom. Esse é um horror que não é um horror muito... Nossa, eu vou ver esse. Ele não é um horror pesado, ele é um horror reflexivo. Mas eu sou historiadora, né? E ele trabalha bastante a questão do tempo, do ser e do lugar, do espaço e da pessoa, né? Nossa, isso é muito bom. Ele trabalha a morte com a questão do tempo, sabe? É muito incrível esse filme. Assisto. A Ghost Story. Vou deixar uma coisa, não é spoiler, né? Porque a capa do filme, mas... Ghost ali, né? O fantasma. Eu vou colocar as fotos da capa. Com aquele lençol, aquele clássico fantasma de alguém com o lençol branco por cima. E é uma coisa que a gente vê agora como o fantasma e a camarada, né? Uma coisa que a gente naturalizou muito e isso já não é mais terror, né? Mas eles conseguem deixar de uma maneira muito séria eles usarem uma característica tão lúdica. E fica muito séria. Esse filme é muito bom mesmo. Eu não coloquei ele aqui. Mas ele é excelente. Esse filme é excelente, assim, a construção dele e essa questão do tempo mesmo, né? Eu acho que quando a gente tá na vida adulta aí, né? O nosso terror é o tempo, né? É o tempo. Ele é muito bom à medida que ele é muito severo. Então, como eles constroem isso no filme, nossa, é muito bom. Realmente, isso marcou. Sim, e fica uma linha tênue entre, assim, eu não sou nada e, nossa, eu marquei uma história. Fica uma linha tênue entre isso, exato. Que filme que mais surpreendeu? Então, eu coloquei três. Primeiro filme que eu coloquei no começo que me surpreendeu, Os Outros, que é aquele filme que chegou em Pânico e Aliquídima. Esse filme me surpreendeu muito. Os Outros surpreende todo mundo. É, ele é um filme que, nossa, a gente assistiu e foi tão gostoso o dia que a gente assistiu. Foi. A gente estava entre amigas, assim, sabe? E a gente assistiu e o filme dele, tipo, cara, já entendi. Boa proposta, mas eu já entendi o filme. Eu já entendi. Aí acontece, você fala, tipo, beleza, entendi. E aí, depois, você vê que tem mais coisa além disso. Então, por isso que eu gostei tanto desse filme. Porque ele dá um... Ele te sacaneia, assim, né? Ele te coloca... Ele te faz achar que você tá certa. Mas tem mais coisa. Então, esse filme é muito bom. Ele realmente me surpreendeu muito, assim, no sentido de filme terror suspense mesmo. De você se surpreender com a história, o que aconteceu ali. E você fica, nossa, isso me surpreendeu muito, né? Tipo, nossa, mexeu comigo, legal. Então, esse filme é muito bom. Quem não assistiu é com a Nicole Kidman, assista, porque é muito bom. Outro que eu coloquei aqui que me surpreendeu, já por uma outra questão, né? Que é esse realmente mexe com a gente, que é o filme Corra, aí, super aclamado do terror, né? É recente. É recente e que é muito bom, assim, e ele me surpreende. Ele levanta, né, novamente, esse lado do terror, assim, como uma produção de cinema, não só pra causar medo, né? Tipo, aquele entretenimento ali do terror, mas também por ser uma produção completamente crítica e completamente bem feita, assim. Não é à toa que o Corra ganhou muitos prêmios aí e que é difícil a gente ver filme de terror entrando nessas competições. E, no último aí, já uma outra surpresa, que é, já tem o suspense ali do filminho, já tem a questão de tocar com a gente. Esse também toca, né? É bastante, né, gente? Mas é o The Babada Doc. Mas esse filme surpreende muito, também, pela questão do... Gente, é sensacional. ...da significância dele. Ele traz, aí, o medo real de uma maneira muito desenvolvida, assim, dentro do filme e que te deixa, naquele suspense, em alguns momentos, te deixa agoniada. Você se sente meio desconfortável com o filme. Então, ele também me surpreendeu no final, assim, quando eu vi o desfecho. Eu fiquei muito surpresa e é um dos filmes aí, também, que eu gosto muito de terror por ele trabalhar de uma maneira muito, assim, inteligente e triste, né? Uma realidade. É, eu trouxe os outros, né? Vou deixar aqui, assinar embaixo tudo que ela disse. E um outro que eu trouxe, que você vai falar, caraca, esse filme é bom mesmo. Boa Noite, Mamãe. Nossa, é verdade. Esse filme, gente, ele me surpreendeu demais. Porque ele consegue te envolver nos dois lados da história, só pra dizer isso. No princípio, você fica totalmente imersa nos personagens que ali são apresentados. E depois você consegue ver o outro lado e você fica questionando. Nossa, mas eu vi o lado daquele também. É uma coisa muito assim. Você fica muito curiosa. É, e é muito surpreendente. É muito bom esse filme. Qual o filme que a premissa foi boa, mas a prática não muito? Quer falar primeiro? Pode ser. Nossa, esse aqui eu sempre falo. Aí você vai saber já. O Boneco do Mal. Eu acho a premissa do Boneco do Mal muito boa. Mas eu acho que eles pecam muito na forma como que fica escrachado depois, assim. Eu acho que poderia... É que eu não quero deixar spoiler aqui dos filmes. Mas eu acho que poderia ter sido muito melhor. Porque a premissa é muito misteriosa. Mas é uma coisa que deixa a gente arrepiado mesmo, assim. Vários a gente poderia falar aqui, né? Mas eu coloquei um que é A Noiva, de 2017. Esse filme, quando eu vi a premissa dele, que eles estão contando histórias em cima daquelas fotos que eles tiravam com pessoas que já faleceram. Aquele costume que tinha de época, né? E aí desenhava o olho da pessoa com ela e tirava uma foto dela morta já, né? Pra ter aquela lembrança, né? Eles terem aquele registro da pessoa depois que ela fosse enterrada e tudo. E essa ideia já é meio macabra, né? Esse costume que tinha, assim. Então eu achei que ia ser desenvolvido de uma maneira bem misteriosa, assim mesmo. Mais assustadora. E não foi o caso do filme. Então pra mim eu coloquei esse aí como um que a premissa é muito boa. A ideia, né? O tema a ser abordado é muito legal. Só que na elaboração do filme eu achei que não surpreendeu. Qual mais te deixou com medo? Coloquei uma aqui que o final dele, assim, me deixou muito mal. É um filme que não é todo mundo que vai sentir medo, que se chama O Farol. É um filme de 2019, é recente. E que eu particularmente fiquei muito impactada. Foi um dos melhores filmes de terror que eu já assisti. É um filme todo preto e branco, com as cores bem contrastadas. E que trazem várias imagens surrealistas. Imagens, assim, que não tem muito sentido. Então esse é um filme que é inspirado no movimento do expressionismo alemão. E ele causa muito incômodo. Assim como todos os filmes desse movimento. Tem uma cena no final que foi o que me fez muito mal. Eu coloquei aqui também Midsommar. Que é do mesmo diretor de hereditário. E é um filme que mexe muito comigo. O horror dele não é aquele horror que a gente tá acostumado a ver. Tanto é que ele brinca, né? Os filmes de horror são sempre no extremo escuro. Esse filme é no extremo sol, assim. Tá sempre muito claro. Agora, o momento mais esperado. Qual é o filme que mais te deu medo? Sem parecer papo de durona, assim. Mas eu realmente não tenho muito medo, assim. Eu gosto muito de filme de terror, lógico, eu me assusto. Eu fico pensando naquilo também depois. Só que não é aquela coisa que, tipo... Nossa, esse me deu muito medo, assim, sabe? Eu que saio impressionada. É, a Márcia que sai mais, assim. Nunca mais ouviu filme de terror. Depois ela tá abrindo de novo. Então, eu fiquei pensando, assim... Qual filme de terror que me deixou com mais medo? E, por incrível que pareça, por mais ser a resposta que foi mais difícil pra eu responder. Porque eu fiquei tentando pensar em qual se eu colocaria. Foi um que eu achei que foi a mais, assim, verdadeira. Que eu... Esse eu bato o pé mesmo. Que é um curta, na verdade. Não é um filme. É um curta que conseguiu me surpreender. É, não só a mim. Tanto que depois se tornou... Se transformou num filme, né? Que é o Lights Out. Lights Out. Light Out. Não sei pronunciar. Perdão. Mas que é aquele curta que originou depois, quando as luzes se apagam. Eu lembro que eu vi esse curta no Facebook uma vez. Ele me surpreendeu muito, assim. Ele me surpreendeu porque é muito curto, né? É um curta bem curtinho mesmo. Só que é uma produção muito bem feita. Aquele filme realmente me deixou instigada, assim, né? Porque em pouco tempo ele conseguiu trazer, assim, aquele suspense, aquele medo do... Que você não tá vendo. E no final ele mostra, né? E é uma coisa que eu sou um pouco crítica em filme de terror. É quando mostra, assim, o gosto. Do monstro, do fantasma. Aí você vê que é uma pessoa, né? Porque você vai encontrar características humanas demais. Ou talvez desenhadas demais. E que vai te remeter à maquiagem, né? Vai te remeter a outras coisas, se não o terror. Eu acho que quando deixa mais no imaginado, assim, no imaginário. Eu acho que me causa mais, assim, curiosidade. E aí me deixa mais assustada, assim. Quando mostra, eu acho que já perde. E nem sou o contrário. Ele mostra. Só que eu achei que ficou, assim, ótimo. Eu gosto muito desse curta. Trocamos aqui de câmera, então talvez a imagem não esteja muito boa, mas... Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bom, então, o Trash que eu escolhi é um filme que eu gostei pra caramba. Que é um filme nacional que se chama As Boas Maneiras. Com a Marjorie Stiano, até. Eu gostei muito desse filme porque ele trabalha bastante do nosso imaginário folclórico brasileiro, né? Ele traz um horror bem mais nacional, assim, questões, símbolos que remetem às nossas histórias de terror, né? Então fica aí também uma indicação de terror nacional. E o meu Trash, assim, eu coloquei um também, não sei se ele entra exatamente no Terror Trash, mas acho que sim. E esse eu coloquei também, como a Marcia vai concordar comigo. Porque foi o primeiro filme de terror que a gente viu na nossa vida. Nossa, esse é o Trash. Que são Três Fantasmas. Em um adendo aqui que eu faço esse filme a minha vida inteira, eu sempre cismo que o nome é Casa dos Treze Fantasmas. Eu não sei se quando a gente assistiu na TV, eles falavam como a Casa dos Treze Fantasmas. Porque não entra na minha cabeça que o nome é só Três Fantasmas. E é. Foi o primeiro filme de terror que a gente assistiu. É, pra mim, pelo menos, ele é bem trashzão, assim. Ele é trash. E eu lembro que quando a gente assistiu, né? Nossa, a gente ficou, foi a primeira vez que a gente viu aquilo. A gente ficou, gente, o que é isso? Nossa, que horror. Então, né, gente? A luz apagou. Voltando. Mas tudo bem. A gente agora vai ter que gravar com essa iluminação. Acho que até o vídeo acabar a gente vai ter mudado. É. De novo. Mas, enfim. E aí a gente lembra com a nossa visão infantil sobre o filme, né? Sobre determinado momento, o que a gente tava sentindo ali. E aí, anos depois, né? A gente foi rever o filme, assim. A gente viu que era totalmente diferente, né? A gente viu muito escranchada, assim. Uns efeitos bem... Da época mesmo, assim. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Espero que vocês tenham anotado e que vocês maratonem esses filmes, né? Durante esse mês de outubro. Um filme pra gente também. Sim. Por favor, deixa aqui nos comentários os filmes que vocês mais ficaram com medo. Os que vocês riram. Qualquer indicação aqui é válida. E, por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou. Comenta aqui embaixo, tá? O filme que você quer indicar. Compartilhe pros seus amigos. Amigos que gostam de filme de terror e tudo mais. E que queiram saber mais sobre cinema, arte, história. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente quer deixar algum agradecimento aqui. Um tchau. Gente, obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre o filme de terror. Falar sobre o filme de terror pra mim é um dos melhores assuntos. A gente sempre ganha indicações boas de amigos. Ou encontra nenhuma pessoa que não gosta do mesmo filme de terror que você. E tem aquele gostinho de falar mal do filme. Então, foi bem legal. Obrigada. E até a próxima, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço vocês. E um beijão. Vale a próxima.